Aí gente, ó, eu vou atirar na agulha, três tiros em cada, independente eu errar ou não, de três tiros, bom, se eu acertar, já passa para o outro, vou dar três tiros, tem a agulha, o milho, eu colei um grão de arroz aqui do lado para ver o nível de dificuldade, e aqui um de arroz, só que esse aqui eu vou atirar no milho, aqui é só para vocês compararem o tamanho, três tiros em cada, se eu acertar, eu já passo para o próximo, está com dez metros, é lá, A agulha já foi, Abaixa um pouco, E aí E aí E aí E aí E aí Grande arroz Grande arroz Grande arroz E aí pra você Eloísio Pediu pra eu filmar O amigo do Eloísio Lá no cabeleireiro Tá tirando com uma Gama IGT 1250 Ela é muito potente Não é tão precisa por causa da potência E é tirando com Gama Chumbo Gama Aqui tem 10 metros Daqui pra lá E aí é pro O grupo das armas O Paulo Eloísio O Matheus E pra quem quiser aí Valeu gente Obrigado